No meu último vídeo, eu fiz o review do aerógrafo da Meng, o MTS-002, e agora eu estou aqui com o MTS-001. O 002 a gente já viu que é um aerógrafo que vem em um conjunto com o Bico-02 e o MTS-001, ele vem apenas com o Bico-03, esse aqui foi o primeiro lançamento da Meng. Quando eu recebo esses aerógrafos para fazer review, que são aerógrafos emprestados, não são meus, a primeira coisa que eu faço é, eu desmonto todo para entender como é que ele funciona, para ver como é que são as peças e faço alguns testes. E nesse aerógrafo aqui eu tive dois problemas, o primeiro problema foi que o Bico dele está com um ligeiro amassado, eu depois conversei com o dono do aerógrafo e ele me disse que esse Bico aparentemente já chegou assim, com um pequeno amassado. Mas esse amassado não interferiu aqui no funcionamento dele, eu vou botar uma foto para vocês verem como é que ele está, e não houve nenhum problema. É possível a gente tentar desamassar o Bico, você pode tentar pegar uma agulha com um diâmetro maior do que o do Bico, inserir ela no Bico, empurrar e rodar ele com devagar para tentar desamassar, mas isso é muito arriscado, porque se você forçar demais, você pode rachar o Bico e aí você perde ele e acabou. Então eu não recomendo tentar fazer isso se o Bico tiver, não for um amassado pequeno e ele não estiver interferindo no funcionamento do aerógrafo. A gente vai ver depois nos testes aí. Outro problema é que quando esse aerógrafo chegou, e eu fiz um teste inicial, que eu sempre faço, para me adaptar um pouquinho com o aerógrafo, ver se está tudo ok com ele, ele apresentava essas falhas aqui, intermitentes. Se você olhar aqui, ele tem várias falhas aqui novamente, falhou aqui de novo, falhou aqui, falhou aqui. E quando um aerógrafo apresenta esse tipo de falha, certamente o problema é na rosca do Bico, é no encontro do Bico com o corpo do aerógrafo, porque você tem um vazamento de ar ali e ele ocasiona perdas temporárias de pressão, e essas perdas temporárias de pressão fazem esse jato ficar intermitente aqui, como a gente está vendo. Eu tirei o Bico e verifiquei que a borrachinha de vedação dele está já bastante ruim, ou seja, a qualidade dessas vedações não são boas. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aquela pasta vermelha de vedação, que eu já mostrei no vídeo que eu fiz sobre as ferramentas que eu uso, não precisa ser necessariamente aquilo, eu já disse que tem outras alternativas. E depois que eu coloquei, fiz outros testes, e aí ele funcionou direitinho, não falhou nenhuma vez e tal, ficou ok. Então, ele já chegou com esses dois probleminhas, mas acredito que isso não vai interferir aí no resultado final aqui do teste. Então, voltando ao aerógrafo aqui, você recebe esse aerógrafo, ele vem com duas proteções aqui da agulha, uma em forma de coroa e a outra convencional, você pode optar por usar uma das duas. Ele tem aqui o cabo sem a regulagem de limitação aqui do gatilho, então é um cabo comum. Esse aerógrafo, ele tem o corpo de alumínio, então ele é um aerógrafo bastante leve. Eu vou recolocar aqui a proteção da agulha, e antes de continuar a desmontar, eu vou pesar esse aerógrafo. Então, ele com esse copo grande aqui, ele pesa 63 gramas, quase 64, ou seja, é um aerógrafo bastante leve. Isso por causa do corpo de alumínio. E aqui vale também chamar a atenção que esse corpo de alumínio não tem nenhuma proteção, ele não tem nenhuma anodização ali aqui, é só um corpo tratado. Então, esse aerógrafo não pode entrar numa máquina de ultrassom, eu já expliquei isso no vídeo que eu fiz sobre máquina de ultrassom, porque se você colocar isso aqui numa máquina de ultrassom, é grande a chance de você danificar esse corpo do aerógrafo. Então, não coloque na máquina de ultrassom. Vamos tirar o cabo. Vou tirar aqui a agulha para a gente falar sobre ela depois. Aqui nós temos uma regulagem na tensão da mola do gatilho. A pecinha que faz a transmissão aqui do gatilho é presa na pinça, então facilita aqui a montagem e a desmontagem. O gatilho, ele tem a pecinha que faz a transmissão do movimento do gatilho para a válvula de ar já presa aqui. Eu já falei que isso aqui é uma vantagem, porque é ao menos uma peça que você pode perder, mas ele é um pouquinho chato de alinhar na hora de você colocar ele lá dentro. E a lateral aqui do gatilho, ela é plana, então ele evita aquela folga lateral aqui, que dá uma sensação de pouca firmeza no gatilho. A válvula é exatamente igual a que a gente já viu no outro aerógrafo da Meng e que a gente já viu nos aerógrafos da Wave. Então, aqui ela tem uma vedação de borracha, aqui ela tem uma vedação de teflon. As vedações estão todas na própria válvula. facilita aqui a manutenção, a troca dessas vedações, se for necessário. Nós temos o copo, que está rachado aqui no corpo, então ele pode soltar e eventualmente trocar. A gente já viu que essas roscas aqui, em geral, são padrão, então quase todos esses aerógrafos que têm a rosca aqui em cima, eles são intercambiáveis os copos, então você vai poder usar um copo pequeno se for necessário. e o acabamento do copo, que é interno, é razoável. Aqui nós temos, então, a proteção da agulha, que a gente já viu. A capa do bico. E essa rosca aqui, eu não gostei, ela é uma rosca com pouca profundidade. Você, quando solta ela, você sente que ela não é uma rosca bem acabada. Então, aqui, provavelmente, vai ser um lugar de problema. O bico, eu já falei, ele está ligeiramente amassado, a rosca dele não é boa, ele tem uma borrachinha de proteção aqui, que não é de boa qualidade, tanto que essa aqui já não está mais funcionando, e eu tive que colocar aqui uma vedação com um outro material. É um aerógrafo bastante simples, de montar e desmontar. Aqui não tem nenhum mistério. Agora, a agulha dele, assim como no outro aerógrafo que a gente viu da Meng, é bastante esquisita. Ela nem é tão empenada quanto no outro, ela tem um empenho, mas muito discreto. Mas o grande problema aqui dessa agulha é, primeiro, ela é muito fininha e material muito flexível. Mas o que é mais estranho nessa agulha, principalmente, é o tamanho dessa ponta e como ela é fina aqui na ponta. Eu não consegui entender como é que um aerógrafo 03 pode ter uma conicidade tão longa e uma ponta tão fina. Eu não vejo necessidade disso. O que vai acontecer com isso aqui? Essa agulha, quando eu colocá-la aqui, ela vai ficar muito para fora do bico. Eu vou mostrar uma foto aí como é que ela fica muito para fora. E o que acontece com a agulha muito exposta? Além, claro, dela ficar sujeita a dano por impacto, a gente já sabe que a tinta só sai da agulha quando ela chega lá na pontinha. Então, você vai ter um trajeto mais longo da tinta fora do corpo do aerógrafo. Isso aqui vai fazer com que você tenha mais chance da tinta secar aqui ao longo da ponta e acúmulo de tinta aqui, principalmente se for tinta de secagem muito rápida, como é a tinta acrílica. Então, eu não gostei dessa agulha e também não gostei do comprimento dela. Achei que ela é comprida demais desnecessariamente. Vamos agora, então, montar esse aerógrafo novamente. Primeiro, eu coloco aqui o gatilho. Eu gosto sempre de mostrar montagem e desmontagem porque eu acho que isso ajuda quem está começando e a gente consegue ver bem se um aerógrafo é fácil ou difícil de ser desmontado e limpo. A válvula já. Esse aqui é tudo muito fácil, muito rápido. Colocamos aqui a agulha e olha quanto ela saiu aqui para fora do bico. Fica realmente muito exposta. Eu vou recolher ela um pouquinho e fechar com a capa. Colocamos a agulha de volta na posição. Travei. Coloquei o cabo. Protetor da agulha. E o copo. E o aerógrafo está montado. Montagem muito simples, rápida, aqui não tem nenhum problema. A empunhadura dele é boa e ele é, como a gente já viu, muito leve. Então, para quem gosta de aerógrafo leve, esse aqui é um aerógrafo leve. Agora, o acabamento geral dele a gente já viu não é bom. O acabamento da agulha não é bom, o acabamento do bico não é bom e o acabamento das roscas também não é bom. Vamos ver aí como é que ele funciona na prática. Eu achei que seria interessante eu mostrar a tinta que eu uso para fazer todos esses testes. Estava meio bagunçado aqui, mas vamos lá. Então, a tinta que eu estou usando é essa Valejo Model Collar. É uma tinta acrílica e eu estou diluindo ela sempre com álcool isopropílico. Eu já vi muita gente falando que não é possível diluir essa tinta com álcool isopropílico, então, eu vou aproveitar e mostrar que é possível sim e que ela rende muito. Então, eu vou botar aqui só uma gotinha de tinta. Opa, faltou dar uma sacudida. Então, eu vou botar aqui só uma gota de tinta, bem pouco. só isso aqui. E vamos acrescentar aqui o álcool isopropílico. eu vou mexer com o pincel. Dá para ver que só com uma gotinha de tinta ela rende bastante. e aí é só mexer bem para ela ficar bem diluída. Eu prefiro sempre mexer aqui fora. E é essa tinta aqui que eu uso em todos os meus testes. Valejo Model Collar diluída com álcool isopropílico. Estamos aqui com o Meg e vamos fazer um teste de uso aqui com ele. e vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. O resultado aqui é muito parecido com o outro aerógrafo. O traço não tem overspray, é relativamente limpo, mas ele é bastante inconsistente. Você vê aqui que mesmo tentando manter o traço ele ora fica mais fraco, ora fica mais espesso. Aqui eu tentei afinar um pouco a linha e ela mais uma vez também ficou variando de espessura. É difícil controlar. E aqui você vê que já tem um pouquinho de acúmulo de tinta aqui na ponta da agulha. Por conta aqui do tamanho de quanto essa agulha sai para fora aqui no beco do aerógrafo. Vou tentar fazer um traço agora mais fino. aqui já deu para ver que dá para fazer um traço mais fino, mas mais uma vez ele tem consistência. A hora ele é mais opaco, a hora ele falha um pouquinho. Ele é inconsistente consistente no acabamento dele. Vou recular a câmera para mais para baixo um pouco. Vou dar uma limpada nele aqui. E vou mais uma vez aqui. eu não sei se dá para perceber aí na câmera, mas ele tem inconsistência aqui no traço. às vezes dá um pontilhadinho, às vezes fica um pouquinho mais espesso, às vezes falha um pouquinho, aqui fica de novo mais um preenchimento maior, depois falha novamente. Realmente a qualidade do esse aerógrafo já não é boa. Vamos virar a folha aqui. Vou fazer um traço mais aberto agora. no traço mais aberto a gente não tem um grande problema. Eu vou tentar traço mais fino novamente. e quando eu tento o traço mais fino ele começa a falhar. Isso é um conjunto de problemas. Agulha, bico que não é bom. É o que acontece aqui. Acredito que dá para ver que no traço mais largo ele vai bem porque ele tem menos influência da agulha e do bico e aqui quando eu tento fazer o traço mais fino ele continua falhando. Então, a conclusão com esses aerógrafos da Meng ou melhor, a conclusão com esse aerógrafo da Meng é a mesma do anterior. Eu não acho que vale a pena investir nesse aerógrafo. O acabamento dele efetivamente não é bom seja na agulha seja no bico seja nas roscas. esses aerógrafos o que me parece é que a Meng claro, terceirizou isso para alguém mas não escolheu um fornecedor de primeira linha. Se você procurar lá no AliExpress da vida você vai ver aerógrafos muito semelhantes a esse aqui sem marca ou de uma marca desconhecida que deve ser o que a Meng fez. Então, principalmente pelo preço que ele é vendido esse aerógrafo aqui está longe de ser uma boa escolha eu descartaria ele de qualquer possibilidade a não ser que ele fosse um aerógrafo muito barato coisa que não é. Infelizmente essa é a conclusão tanto com o MTS-001 como foi com o MTS-002 não dá para recomendar nenhum dos dois. MTS-001 não dá para recomendar o MTS-001 não dá para recomendar o MTS-001 não dá para recomendar